História da velhinha e da cabaça Era uma vez uma velhinha que vivia sozinha numa pequena casa junto a um bosque onde ela gostava muito de passear. Um dia, quando ia para o casamento da sua filha, teve que atravessar todo o bosque a pé. E a ela apreciar o passeio, quando encontrou uma repousa que lhe disse Vou-te comer, velhinha. Não faças isso agora, respondeu a velhinha. É que eu vou ao casamento da minha filha e quando voltar venho mais gorduchinha. E a repousa deixou-a continuar o seu caminho. Um pouco mais à frente, encontrou um grande lobo. Não passas aqui sem que eu te coma, disse o lobo. E a velhinha respondeu Agora não, que eu vou ao casamento da minha filha e vou voltar mais gorduchinha. E o lobo também a deixou ir embora. No casamento da filha, a velhinha diverteu-se muito e comeu muito também. Quando já estava para ir embora e voltar para casa, lembrou-se do lobo e da raposa que estavam à espera dela. Então, contou a história à filha e ficaram as duas a pensar, a pensar, numa forma para a velhinha voltar para casa sem ser vista. Foram então à procura de alguma coisa onde a velhinha se pudesse esconder. Experimentaram vários objetos, panelas, barris e então encontraram uma grande cabaça onde ela cabia e conseguia espreitar para poder ver. A velhinha meteu-se dentro da cabaça. No caminho de volta para casa, a velhinha ia rodando a cabaça. Quando passou pelo lobo, ele perguntou Viste por aí uma velhinha? Nem velhinha, nem velhão. Roda, roda, cabacinha. Roda, roda, cabazão. Respondeu-lhe a velhinha. Com outra voz. E continuou o seu caminho escondida dentro da cabaça. Já ia um pouco mais descansada por ter conseguido enganar o lobo. Quando a raposa se pôs no seu caminho. Viste por aí uma velhinha? Perguntou a raposa. Velhinha respondeu. Nem velhinha, nem velhão. Roda, roda, cabacinha. Roda, roda, cabação. Pouco depois, chegaram a casa em segurança. E a velhinha bateu com a cabeça Numa grande pedra que estava perto da porta E saiu de dentro da cabaça. A velhinha continuou a dar os seus passeios Mas noutro sítio do bosque, para não se cruzar novamente nem com o lobo, nem com a raposa. E eles ainda hoje continuam à espera que a velhinha volte do casamento da filha. Vitória, vitória. Acabou-se a história. Vitória, vitória. Vitória, vitória. Vitória, vitória. Vitória, vitória. Obrigado.